Fala pessoal, tudo certo? Tô gravando esse vídeo aqui bem simples, bem curtinho mesmo pra passar pra vocês minha experiência com o cupom da vez, tá? Tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui E vou falar algumas características pra vocês, se ele paga de verdade, qual que é a forma de pagamento, se é via Pix, se não é Quanto que eu consegui faturar e se eu cair em um golpe, tá? Então presta muita atenção, inclusive pessoal, já preciso te passar um alerta bem importante aqui É um vídeo simples, como eu falei, mas que vai te ajudar muito, tá? Tem muita gente já reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o cupom da vez E eu sei o que tá acontecendo Como ele tem muita fama, tem muita gente falando, muita gente querendo comprar Isso também atrai pessoas negativas, pessoas que querem se aproveitar da situação Eles vão lá, clonam o site oficial do cupom da vez, faz igualzinho na hora que a pessoa acaba comprando Ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo Fixado também no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça Pra você evitar mesmo de perder o seu dinheiro, beleza? Assim que você comprar, você vai pra sua área de membros ali no e-mail E você vai conseguir baixar o aplicativo, tanto pra iOS quanto pra Android Os dois sistemas operacionais vão funcionar normalmente e você vai conseguir trabalhar Por que eu falo trabalhar? Porque você tem que fazer essas micro tarefas de resgatar cupom lá dentro pra grandes marcas e empresas Você vai encontrar Amazon, Chain, Mercado Livre, dentre outras empresas Que quanto mais você for resgatando, mais você vai conseguir faturar, tá? Então é bem simples o procedimento Resgatou cupom, já consegue ver ali em tempo real quanto que você vai conseguir faturar E uma coisa muito importante que você tem que colocar na sua cabeça É que você não vai ficar rico ou milionário ou milionária com esse aplicativo, tá? É um aplicativo de renda extra e se você levar como renda extra vai ser de grande valia pra você Eu tô falando por mim, particularmente falando, eu gostei demais desses 30 dias utilizando, tá? Consegui faturar R$1.024,33, isso é bem exato aqui pra vocês Então dá pra você tirar nessa base aí R$750,00 até R$1.500,00 Eu fiquei no meio termo ali Então vai depender muito do tempo que você dedica no aplicativo Quanto de cupom você consegue resgatar E o bom é que o saque é via Pix, tá? Então, por exemplo, lá eu tenho um saldo lá pra sacar Coloco ali a minha chave e eu já consigo receber Então isso é muito bom também Porque pra mim não importa o dinheiro que tem no aplicativo A única coisa que importa pra mim é dinheiro que sai na minha conta Então não adianta nada você ter vários saldos parados lá E não passar pra sua conta pra você gastar Então vale a pena sim Você só precisa tomar esses cuidados que eu falei pra vocês Alinhar a expectativa Falando que é uma renda extra Que é isso que você vai conseguir Se alguém te vendeu ideia de que vai ficar rico e vai abandonar emprego É mentira Então aproveita enquanto tá pagando, tá, pessoal? Porque aqui no Brasil a gente sabe que coisa boa dura pouco tempo Tá, descartar chat e tudo mais Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo Tá pagando demais Pelo que você faz, né? Tipo assim, um acesso à internet, um aplicativo Se você fizer da onde você tiver Vale a pena demais Então é isso, pessoal Só evita mesmo de cair em sites falsificados Lembrando que o link tá aqui na descrição Fixado no primeiro comentário E eu espero de verdade ter te ajudado Que você consiga também fazer uma fonte de renda a mais